Olá, bem-vindo ao canal The Asa Games. Eu sou o Asa e vou fazer hoje uma análise do Assassin's Creed 3, jogo que saiu no mês passado para Playstation 3, Xbox 360 e PC. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer sobre o jogo é que havia muita expectativa sobre ele e que ele hoje é forte candidato a jogo do ano. Se você tiver mais curiosidade sobre a saga e se quiser entender em todos os detalhes o que eu estou falando, dá uma olhada no meu vídeo da saga Assassin's Creed em que eu comento os outros jogos da franquia. Resumindo rapidamente para quem não sabe. Assassin's Creed conta a história do Desmond, um descendente de um grupo de assassinos dedicados a combater os templários, pessoas que buscam dominar o mundo e fazê-lo funcionar do seu jeito, sem oposição. Os assassinos acreditam na liberdade, por isso lutam contra os templários. Eles se escondem na multidão e atacam de repente, matam o templário e fogem dos guardas. Ao longo dos outros episódios, o Desmond ficava conectado a uma máquina chamada Animus que permitia que ele revivesse momentos da vida de seus antepassados assassinos e assim descobrisse coisas importantes para a ordem e adquirisse habilidades de assassino. No momento em que o Assassin's Creed 3 começa, o Desmond está com um grupo de assassinos formado por Rebecca, Sean e William, seu pai. Eles estão tentando descobrir um templo secreto em que há algo que pode salvar o mundo da destruição que vai ser causado pelo Sol agora no final de 2012. A esperança deles é que uma civilização anterior a esta que conhecemos, chamada no jogo de precursores, tenha desenvolvido uma arma para combater o Sol e assim salvar a Terra. Uma arma que eles tinham, mas não puderam usar, porque foi por causa do Sol que os precursores sumiram da face da Terra. Ao chegar no templo, o Desmond fala com Juno, um dos precursores que avisa que ele tem que achar uma chave para ativar o templo. Quem sabe onde está a chave? Um outro é ter passado do Desmond chamado Connor. Por isso, o Desmond volta ao Animus para descobrir onde está a chave, revivendo a vida do Connor. Esse é o começo, a base do jogo. Vamos começar a falar de como o Assassin's Creed 3 é em termos de técnica. O jogo é de ação e aventura com elementos de stealth e há momentos em que você controla o Desmond, outros em que você controla o Connor e outros em que você controla um tal Haytham Kenway, pai do Connor. A principal diferença entre as partes é a duração. A do Haytham é como se fosse um tutorial na prática, uma introdução aos problemas do jogo. A do Desmond é mais limitada, com missões bem claras e bastante linearidade e se passa no presente. A parte do Connor é o jogo propriamente dito. As partes do Connor e do Haytham são em mundo aberto e se passam durante o século XVIII, especialmente durante a Revolução Americana. O Haytham começa em Londres e depois vai para Boston, e o Connor tem mais cenários disponíveis. Ele pode andar para uma região florestal chamada de Fronteira, ele tem uma fazenda chamada Davenport, e anda pelas cidades de Boston e Nova York. Todos esses espaços são lindos graficamente. A floresta é rica, com belas paisagens, e as cidades são bem detalhadas, mas mais simples do que a dos jogos anteriores, até porque nas colônias inglesas não tinha nada de importante ainda. É tudo simples. O maior problema mesmo nesse aspecto é que tem muitos bugs no jogo. Você trava em alguns lugares, pessoas surgem do nada, objetos voam, etc. Em compensação, os detalhes faciais dos personagens melhoraram, com exceção do Desmond, que ficou bem diferente e estranho. Bom, nas cidades tem muito a se fazer, especialmente com o Connor. Além das missões principais, você pode procurar por páginas da enciclopédia do Benjamin Franklin, o que te rende diálogos interessantes, fazer missões de entrega, de assassinato, de liberação da cidade, matando pessoas, roubando, ajudando a cuidar de doentes, liberando fortes e hasteando a bandeira americana, e por aí vai. Fora das cidades, você pode caçar, o que te rende dinheiro. O sistema de caça é bem complexo, tem armadilhas, iscas, ataques de longe e de perto. Infelizmente, eu achei o sistema de caça meio sobrando no jogo. É legal, mas dinheiro não costuma ser problema no Assassin's Creed 3, então fica meio inútil. Faz quem gosta e quer completar os desafios. A movimentação nesse espaço é bem divertida, como o Le Parkour que marcou a série desde o primeiro jogo, que agora se estende também para as árvores e pedras da fronteira, que você pode escalar. Outras coisas mudaram em relação aos jogos anteriores. Você sempre teve que se esforçar para escapar dos inimigos, seja se escondendo, seja apagando o seu nível de procurado, que é uma espécie de memória que os inimigos têm de você. Eles continuam te perseguindo, mesmo depois de você escapar pela primeira vez. Só que agora os inimigos estão muito espertos em reconhecerem você. Poxa, já teve corte de costas que me detectou. Os caras têm olho na nuca. Eu sempre quis que o jogo ficasse mais difícil, que exigisse mais stealth, como eu falei no meu outro vídeo. Mas o jogo tem que ser mais justo também. Por outro lado, o nível de procurado ficou mais fácil de baixar, porque são só três níveis agora. Antes tinha uma barra bem grande, que você tinha que limpar arrancando cartazes com seu rosto, subornando pessoas para falar bem de você, etc. Vou falar do sistema de combate agora. Como eu falei no meu outro vídeo, esse sempre foi um problema do jogo, porque sempre foi fácil demais matar dúzias de inimigos. Com o counter, dava para matar quase todo o cara. Isso tira todo o incentivo para stealth, que é como o jogo propõe que você jogue. No Assassin's 3 fica mais difícil, porque agora você tem que apertar um botão no momento exato do ataque do inimigo para só aí reagir, empurrando, desarmando ou contra-atacando. Além disso, os inimigos têm fraquezas e golpes diferentes. Alguns não podem ser bloqueados, por exemplo. Você tem que pensar na hora de vencer cada um. Isso é bem legal, um ótimo avanço na dificuldade. Além disso, os caras estão mais rápidos, e o fato de que quase todos usam arma de fogo faz com que você tenha que prestar atenção em todo mundo, porque qualquer um pode atirar em você. Você pode até colocar um inimigo na sua frente e aí evitar os tiros, mas nem sempre dá tempo, então é importante ficar esperto. As suas armas no jogo são quase iguais as do último Assassin's Creed. A lâmina escondida, mais adequada para matar inimigos em modo stealth, uma machadinha, que é uma coisa nova, e as espadas que você pode comprar nas lojas, além de uma pistola. Você também pode pegar rifles dos inimigos mortos, eles te ajudam a mirar mais longe. Mas independente da arma que você estiver usando, tente sempre dar counter. Continua sendo uma técnica que funcione em, sei lá, 80% dos inimigos. Antes de partir para o enredo, que eu acho que é a parte mais importante dessa franquia, eu preciso falar de mais três coisas. A primeira são as batalhas com os barcos. Você pode pilotar navios no jogo. Algumas missões principais exigem que você use isso. E tem várias outras missões opcionais para fazer também nesse lado. Os controles se obedecem muito bem nessas partes, tudo é muito intuitivo e o clima de adrenalina geral, muito louco. Você não vê o tempo passando e é bem legal. Outra coisa que eu preciso falar é sobre a fazenda. A fazenda Davenport pertence ao mestre do Conor, Achilles Davenport. Ela começa toda vazia e cair nos pedaços. Mas você pode salvar algumas pessoas nas cidades e na fronteira e convidá-las para ir para lá. Se você faz isso, a fazenda fica cheia de gente e você pode produzir coisas para vender nas lojas. Eu confesso que não dá para ganhar dinheiro rápido, porque os produtos mais em conta você só consegue fazer se evoluir muito a capacidade dos caras e isso demora. Outro problema também é a questão do dinheiro. Eu raramente precisei de dinheiro no jogo, então essa parte fica meio inútil, só para quem quiser fazer mesmo. Eu fiz porque eu gostei, mas sabia que não servia muito para nada. Por último, tem também os aprendizes do Conor. Se você participa de algumas missões de liberação nas cidades, você consegue aprendizes que podem te ajudar nos assassinatos e nas infiltrações. É um sistema que já existia em outros jogos, mas ficou mais sutil no 3. Agora, finalmente, o enredo. Eu vou dividir essa parte em duas. Primeiro, a parte do Animus, depois a do Desmond. Eu preciso confessar que eu nunca gostei dessa história de assassinos contra templários, porque eu sempre achei bobo. Quem entende um pouco de história, sabe que não dá para dois grupos minúsculos de pessoas comandarem as grandes mudanças do mundo. Precisa de grandes tendências, sistemas inteiros mudando, não só grupinhos. Fica parecendo coisa de criança. Ainda mais porque o jogo tem uma proposta histórica, com personagens reais, ações históricas, arquitetura baseada na realidade, por aí vai. Fica muito estranha a existência dos dois grupos lá, o poder que os dois têm de mudar a realidade. Parece que eles têm superpoderes. Vou fazer um parêntese agora. Quando eu penso nos dois grupos disputando o futuro do mundo, um querendo ordem, outro liberdade, sempre me vem à cabeça Star Wars. Se você não conhece Star Wars, vai comprar os filmes e assistir porque é fundamental na história do cinema. De qualquer forma, você já deve ter ouvido falar de alguma coisa dos filmes. Pelo menos o termo Jedi você já conhece. Bom, Star Wars é uma série que também, independente das complicações políticas que sempre estão por baixo dos filmes, sempre fica presa a guerra dos Jedi contra o Sith. E isso sempre define o futuro da galáxia. Mas a questão é que logo no começo do filme, sempre tem a seguinte mensagem. Há muito tempo atrás, numa galáxia distante. Isso tira todo o apego histórico do filme. E aí você não tenta entender as coisas diretamente. Você sabe que é invenção. Que as coisas estão diferentes, transformadas pela imaginação. Aí você me diz. Mas toda obra do pensamento é modificada pela imaginação. Não tem como exigir que o filme, o livro ou o jogo seja fiel. Beleza, é verdade. Mas me deixa te dar um exemplo do contrário. Faz alguns anos que foi exibido aqui no Brasil um anime chamado Samurai X. Se você não conhece, tem um link abaixo de um vídeo resumindo a história. O anime conta a história de várias pessoas depois de uma guerra no Japão. A questão é que o Japão tinha mudado na Era Meiji e uma série de problemas começavam a aparecer. Por exemplo, os samurais começaram a desaparecer. Quem resistia e andava com espada era preso. E quem vivia da espada? Como que fica? E quem foi criado na guerra? O que faz depois de ela ter acabado? Essas são perguntas que foram feitas na época. E são elas que guiam os personagens do Samurai X. É um anime. É fantasioso. Tem toda a viagem daqueles combates malucos que quase todo anime tem. Mas ele se propôs a tratar de personagens históricos. E ele fez muito bem. Porque ele respeitou a história. Você sente a história na trama. Tudo é uma questão de saber respeitar a proposta que o jogo mesmo assumiu. Eu não estou cobrando uma coisa de fora do jogo. Eu sempre cobro que o jogo seja fiel àquilo que ele se propôs a fazer. Acho que é o mínimo. E é sempre por aí que eu começo. Mas beleza. Vamos fechar o parêntese. Vamos esquecer esse problemão do enredo, que é muito sério, e admitir que ele pode passar batido. Como é que é a história? Provavelmente é a melhor da série até agora. O Conor é muito influenciado por aquilo que está acontecendo, pelas grandes questões do momento. Ao mesmo tempo, o fato de ele ser descendente de índios, ele é filho do Haytham com uma índia, faz com que ele perceba os furos dos argumentos dos dois lados, tanto dos americanos quanto dos ingleses. Por exemplo, ele percebe que a luta por liberdade ali é só para os brancos. Os índios e os negros vão continuar na mesma. E ninguém liga. Na hora em que a situação aperta, nenhum dos lados tem medo de massacrar índios, por exemplo. Ele se desilude com isso, e o jogo fica mais inteligente. Se a inocência do Conor deixa a trama mais legal, por outro lado, faz dele um personagem meio bobo. Ele é como se fosse um crianção, explosivo, inocente e obediente. Ele se deixa levar muito mais do que os outros assassinos que você controla na série. Isso não é um problema a princípio. Até ajuda a mostrar como todos estavam balançando de um lado para o outro naquele momento. Ninguém sabia quem era vilão ou quem era mocinho. Mas como o jogo usa de novo a trama da vingança familiar, que já estava lá no Assassin's Creed 2, a comparação fica inevitável. E aí Assassin's Creed 3 perde. A mãe do Conor é morta e ele busca a vingança. Mas ele é meio perdido, às vezes parece que desiste, muda de plano por causa dos outros, etc. Se você pensar na determinação do Ezio, você percebe a diferença. Na verdade, tem um grande espelhamento entre o Assassin's Creed 2 e o 3. Os dois contam a história do amadurecimento dos assassinos que você controla. E aí você percebe como o Ezio termina maior que o Conor, mais senhor de si, mais sábio. Como personagem, o Ezio é mais dependente, por isso ele é mais interessante. Talvez alguém que pudesse ser tão bom como o Ezio seria o Haytan. No pouco tempo em que ele aparece, ele se mostra mais determinado, mais inteligente e pronto a controlar a situação. Infelizmente, ele fica bem pouco como protagonista. Se a Ubisoft for esperta, não vai deixar ele de lado não. Eu gostaria de um jogo que contasse a história dele antes dos eventos do Assassin's Creed. Seria bem legal. Agora vamos para o enredo do Desmond. É difícil julgar, numa análise do 3, um enredo que vem desde o primeiro jogo. O que eu posso falar é que esse jogo é o final da história do Desmond. E esse final é bem decepcionante. Primeiro, porque você fica ouvindo conversa atrás de conversa. E aí a sua expectativa só aumenta. De tempos em tempos, você é retirado do Animus para buscar uns artefatos que servem como baterias para o templo. Você vai para uns lugares bem interessantes, como o Brasil, que ficou meio esquisito, com uma dublagem ruim. E para a sede da Abstergo, a empresa templar onde o Desmond fica preso no primeiro jogo para buscar esses artefatos. Quando você volta das missões, você tem que colocar as baterias no lugar para poder ligar o templo. Toda vez que você faz isso, você conversa com a Juno, que te dá detalhes sobre o esforço dos precursores para deter o fim do mundo. Isso só vai aumentando a sua expectativa. Então você espera um final de tirar o fôlego. E não é isso que você encontra. Primeiro, porque o final te coloca diante de uma escolha e você simplesmente não pode opinar. O Desmond escolhe sozinho. E a escolha dele é boba, sem graça. Só dá a impressão de que aquela luta liberdade versus controle vai continuar para sempre. É um Star Wars na vida real, uma droga. Pegou o realismo do jogo e arremessou do penhasco mais fundo que conseguiu encontrar. A conclusão final é que Assassin's Creed 3 tem problemas. E não são poucos nem pequenos. Para quem liga para a história e pensa com exigência sobre o enredo, a série avançou na parte do Animus, mas se agrediu com o personagem Connor e principalmente com a parte do Desmond. Quem for capaz de superar isso, vai gostar do jogo. Vai aproveitar o conteúdo extenso, mesmo que ele não seja lá muito unificado. Por toda a expectativa criada, eu fiquei bem decepcionado com o jogo. Até porque a franquia sempre se esforçou bastante para melhorar. Eu espero que o caminho certo seja retomado em algum ponto adiante. De preferência o mais breve possível. Para terminar, quero pedir desculpas porque eu não incluí o multiplayer na análise. Eu sempre gostei muito do multiplayer da série. Eu acho criativo, justo, divertido. Se você quiser comentar sobre ele, eu vou ficar muito feliz. Bom, essa foi a análise do Assassin's Creed 3. Se você gostou, por favor, clica no gostei, adicione aos favoritos e comenta. Se você quiser ajudar muito mais, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e divulga. Eu vou ficar muito agradecido. E é isso. Até a próxima análise.